Vamos lá, pra você que não me conhece eu me chamo Vinícius Lino, pra você que já me conhece é bem vindo ao canal Vinícius Exatas Matéria de hoje, você já deve ter visto física, eletrodinâmica, revisão, ENEM, parte 4 No vídeo anterior nós falamos de série paralelo, eu fiquei de fazer dois exercícios mas só fiz um Então vou fazer mais um e de quebra ainda vou fazer outro, então esse vídeo vão ter dois exercícios, beleza? Então olha lá, ENEM 2015, o que o examinador trouxe pra gente? Uma história que com certeza deve ser verdade, um estudante decidiu ele mesmo fazer a parte elétrica da casa dele, vai dar certo isso assim Então vamos ler, um estudante precisando instalar um computador, um monitor e uma lâmpada em seu quarto Verificou que precisava fazer a instalação de duas tomadas e um interruptor da rede elétrica Óbvio, interruptor pra lâmpada, uma tomada pro computador, a CPU né, e uma tomada pro monitor, beleza? Três coisas, e aí ele decidiu esboçar o diagrama, beleza? A lâmpada é o simbolozinho de X, a tomada é de três pinos, que é um atentado ao povo brasileiro que eu tive que comprar de adaptador O interruptor com suas tomadas não tá escrito, não é verdade? E o interruptor que é o que liga e desliga, que é representado por essa chavezinha Quando a chave tá fechada, significa quando você aperta o botãozinho e liga a luz, ou seja, você fechou o circuito, passa a corrente elétrica Lembrando que circuito tem esse nome, igual quando você joga jogo de corrida Tem circuito, que começa num ponto, dá a volta e termina no mesmo ponto E esse é o caso da corrente elétrica, por isso que se chama circuito elétrico Ela começa num ponto da bateria, dá a volta e volta lá pro mesmo ponto da bateria Eu não gosto muito dessas representações, tá vendo aqui? Que dá a impressão que é um circuito aberto, mas não é Ele só não quis desenhar a bateria no meio, que a corrente sai daqui, dá a volta Aí passa pra bateria que não tá desenhada e volta aqui num circuito fechado, beleza? Ou ele não desenhou aqui Então deixa lá, vamos lá, isso aqui cai, beleza? Então tem que saber, como fala, resolver essas questões desse tipo também Então vamos continuar lendo O circuito deve ser tal que as tomadas e a lâmpada devem ser submetidas à tensão nominal da rede elétrica Então presta atenção, isso aqui é importante, grifo O que quer dizer estar submetido à tensão nominal da rede elétrica? Significa que tanto as duas tomadas, que vai o monitor e a CPU, quanto a lâmpada Todas têm o mesmo valor de tensão, que é a da rede elétrica Não importa qual é esse valor, só importa que elas são iguais Então anota isso Que U da tomada 1 mais U da tomada 2 e U da lâmpada têm que ser iguais Então você sabe, pra você instalar coisas que têm a mesma diferença de potencial Tem que ser em série ou paralelo Série I, I é o mesmo Paralelo U é o mesmo Então obviamente o jeito que você tem que associar Tanto a tomada quanto as lâmpadas é uma associação em paralelo Então se tiver uma associação em série aqui, você já pode riscar, belezinha? Então vamos continuar lendo E a lâmpada deve ser ligada e desligada por interruptor sem afetar os outros dispositivos Óbvio, você quer que afete o dispositivo, se apaga a lâmpada é a tomada da parede funcionar E você vai carregar seu celular só com a luz acesa, não funciona À noite não dá pra carregar quando você for dormir Não, óbvio que não Então tem que ser um funcionamento independente Então a gente vai ter que ver qual que é a posição também do interruptor Que faz com que a lâmpada opere de forma independente dos demais elementos do circuito Então vamos lá Olha a letra D Você consegue ver que assim que eu fechar essa chave Ou seja, assim que eu apertar o interruptor pra ligar a lâmpada Fechei o circuito Ó, fechei Você consegue ver que a mesma corrente vai passar por todo mundo? Só vai dar essa volta aqui? Corrente I aqui, corrente I aqui, corrente I aqui Opa, significa que é uma associação em série Porque é o mesmo I que tá passando por eles Logo, não é em paralelo Logo, nada garante que os U são os mesmos Então não pode ser a letra D Agora, olha a C A C tá quase certa, mas não tá certa Ó, assim que eu fechar essa chave aqui, ó Pra fechar o circuito, o que vai acontecer? Vai vir uma corrente total de alimentação aqui Mas antes, vamos lá Ponto A Vamos chamar aqui de ponto B, beleza? Nó A, nó B Porque nó são pontos onde a corrente pode se dividir Ou voltar a se juntar Então vem aqui o I total de alimentação E vai ser subdividido Parte vai vir pra cá, 1 e 1 E parte vai vir pra cá, I2 E o mesmo I2 passa nas duas tomadas Mostrando que elas estão em série E voltando aqui pro B Então repara, ó A lâmpada tá entre os pontos A e B Então tá sob a diferença de potencial UAB As duas tomadas O conjunto duas tomadas Também estão instalados entre A e B Ou seja, eles também estão Sob a diferença de potencial UAB Logo, a lâmpada está em paralelo ao conjunto Entretanto, quando você olha individualmente as tomadas Elas estão em série Porque a mesma corrente passa por elas Ou seja, a lâmpada não tá paralelo a uma tomada E uma tomada não tá paralela a outra Ou seja, a lâmpada tá paralela a tudo Só que as tomadas não estão paralelas entre si Ou seja, todo mundo não tá paralelo em relação a todo mundo Ou seja, por fato dessa tomada estar em série com essa Anula essa aqui também, beleza? Todo mundo tem que estar paralelo com todo mundo Então sobra as alternativas A, B e A Que tá até desenhada de forma paralelinha Bonitinho pra que nós possamos ver, beleza? Então, agora A posição do interruptor Que vai determinar qual que é a alternativa certa Ou aquela que faz com que a lâmpada funcione de forma independente Ou seja, eu posso apagar a lâmpada E a tomada continue funcionando Ou seja, não é um caso que a tomada só funcione com a luz acesa É realmente a alternativa correta Então, vamos lá Ó, a letra A é a mais absurda Você já vai entender por quê Vamos ver o que acontece quando eu fechar aqui o circuito Ó Fechei aqui o circuito, beleza? Lembrando que a lâmpada tem que funcionar de forma independente Aquilo que eu já tinha falado Fechei aqui o circuito Aí, chama aqui de ponto A Ó Aqui não tem nada é A Daqui até aqui não tem nada é A Beleza? Ó Daqui até aqui não tem nada é A Daqui até aqui não tem nada é A Daqui até aqui não tem nada é A Ó, repara Agora, olha aqui a lâmpada Ela tá sob qual diferença de potencial? O A Ou seja, sai do potencial A E volta pro potencial A Ou seja, não tem diferença de potencial E lembra que o diferença de potencial É o que faz com que corrente atravesse resistência? Se não tem diferença de potencial Não tem corrente atravessando resistência Ou seja, nenhuma, nunca Nenhuma corrente vai atravessar aqui essa lâmpada Lembra? Ó Aqui tem aqui o desenho É a diferença de potencial O que faz com que a corrente atravesse um fio que tem resistência Ou lugar que tem qualquer coisa que ofereça uma resistência Beleza? Então, aqui a corrente não vai passar por aqui Belezinha? Ó Aqui, a mesma coisa Tomada também O A Mesma diferença de potencial Sai de A Volta pra A Não tem diferença de potencial Não tem corrente atravessando aqui a resistência Se você tiver até dúvida A tomada vai ser ligada ao computador Quando você usa o computador demais Ele não esquenta Então, mostrando que é uma resistência Certo? Que resistência é aquilo que dissipa energia elétrica Em forma de energia térmica Beleza? Então, também não vai funcionar Aqui, igualzinho Pelo mesmo motivo, não vai funcionar Ou seja O que a corrente vai fazer se ela não passa por aqui? Ela vai pegar o caminho mais fácil A corrente não é boba Tem um caminho só com o fio ideal Ela vai vir aqui Vai dar a volta Muito serelepe E vai atravessar aqui Ignorando todo mundo E o nome disso se chama curto-circuito Quando algo A corrente ignora este algo E dá a volta pra um fio ideal Nós chamamos de curto-circuito Ou seja Curto-circuito não é quando as coisas pegam fogo Nem nada Acontece É que Quando Essa situação ocorre Na vida real O fio não está preparado Para receber toda a quantidade de corrente Na situação normal A corrente se dividiria parte pra cá Parte pra cá Parte pra cá Só um pedacinho a passar no fio Mas Agora não Toda a corrente está passando pelo fio E o fio não foi dimensionado Para aguentar toda essa corrente passando Aí sim dá ruim Que é o curto-circuito que você vê Na cultura pop Em novela e tal Beleza? Mas Curto-circuito para física É o fato De a corrente ignorar resistores Pelo fato deles estarem sobre Não ter diferença de potencial entre eles O potencial inicial e o final Ser iguais Beleza? Então Esse caso aqui É um absurdo Vamos para o B O que acontece se o interruptor estiver aberto? A corrente vai vir aqui Vai descer nessa tomada E vai vir aqui Porque a corrente não gosta de circuito aberto Ela nunca vai passar pra lá Beleza? Então Tá vendo que essa tomada só funciona De forma conjunta com a lâmpada Se a lâmpada estiver desligada Essa tomada não funciona Ou seja Não pode ser esse caso Então por exemplo Se você fechar o circuito Aí sim a corrente vai passar aqui E vai funcionar nessa tomada Então claramente Essa tomada está funcionando em conjunto com a lâmpada Ou seja Não pode ser essa alternativa Agora Olha aí O que acontece Se a chave estiver aberta Não vai passar corrente pra lâmpada Porque ela não gosta de ir pra caminhos abertos Beleza? Então a única coisa que vai acontecer Vai vir uma corrente de alimentação E vai se subdividir Parte vai vir aqui I1 Parte vai vir aqui I2 Vai descer Aí o I2 volta pra cá Aí ele volta a se unir com o I1 E volta a fechar aqui Ou seja A lâmpada não está funcionando Beleza? Então o interruptor desligou a lâmpada Agora bate o interruptor Fecha o circuito O que vai acontecer? Chama aqui de nó A Aqui de nó B Não tem nada daqui até que é A Não tem nada daqui até que é B E eu não posso chamar esse B de A Porque agora tem uma resistência aqui É o contrário da A Beleza? Então tem uma resistência aqui Então Só pra te mostrar que eu posso desenhar de um jeito melhor Pra entender o que acontece Eu sei que Tanto a tomada está ligada entre A e B Essa outra tomada também está ligada entre A e B E essa lâmpada Está ligada entre A e B Ou seja, está todo mundo em paralelo Eu posso fazer um desenho de um jeito que eu quiser Que eu ache mais fácil Pra que eu possa enxergar as coisas Então O desenho que eu mais gosto Entre A e B tem uma tomada Entre A e B tem outra tomada Entre A e B tem a lâmpada E aqui o interruptorzinho Nesse desenho Eu gosto mais Pra mim faz mais sentido Eu enxergo melhor assim E aí eu vejo claramente Que vem uma corrente de alimentação E é subdivída Parte 1, parte 2 e parte 3 Se eu abrir o interruptor Simplesmente não vem a parte 3 pra cá Beleza? As tomadas continuam sendo Irrigadas de corrente elétrica Vai continuar funcionando normal As tomadas Beleza? Então a gente vê que Claramente tem que ser Alternativa E Belezinha? Vamos pra próxima? Trouxe aqui Enem 2016 O que a questão conta pra gente? Ó, claramente É um circuito em paralelo Beleza? Dá pra enxergar bem de boa aqui Então 3 lâmpadas idênticas Se elas são idênticas Elas tem as mesmas propriedades Inclusive as mesmas resistências Certo? Foram ligadas no circuito esquematizado A bateria Essa aqui Lembrando que Eu já te disse no outro vídeo Que às vezes As provas representam A diferença de potencial U Com a letra V Beleza? O normal é a letra V ser potencial E a letra U ser diferença de potencial Mas tem provas que usam a letra V Então fazer o que? Vamos A gente tem que se adaptar a isso também Então vamos lá A bateria apresenta resistência interna Desprezível Ou seja É uma bateria que é feita de nada Ou seja Quando você esquenta seu celular A pilha Qualquer coisa que você usa Depois de um tempo De tanto passar corrente por ali O carregador começa a esquentar Mostrando que o carregador Também funciona com uma resistência Ele é feito de alguma coisa Certo? Então aqui Ele está ignorando esse fato Belezinha? Então vamos lá A bateria apresenta resistência interna Desprezível E os fios possuem resistência nula Ou seja Tudo o que é fio ideal Beleza? As únicas resistências São as lâmpadas Porque lâmpadas Para nós É a mesma coisa que resistor Belezinha? Então o técnico fez uma análise de circuito Para prever A corrente elétrica Nos pontos A B C D E E Beleza? E rotulou as correntes Como IA E IB A corrente passa aqui E C A corrente passa aqui E D E a corrente que volta Passa aqui E E Beleza? E aí ele quer saber Quais correntes São iguais a quais Beleza? Então vamos lá Então primeiramente Sempre que você olhar A placa grande A placa positiva A placa pequena É a placa negativa Da bateria Belezinha? Então a corrente Quer sempre ir A gente finge que é prótons Então ela quer sempre ir Para o menos Então a corrente está aqui E fala Deus me livre Da perto desse mais Ela vai dar toda a volta No circuito Para chegar perto do menos Belezinha? E então A corrente é sempre Nesse sentido aqui Então vamos lá Vamos chamar essa placa grande Aqui a positiva de 1 E a placa pequena de 2 Beleza? Então a diferença de potencial Entre as placas Ele me diz que vale V Então U12 Vale V Belezinha? Então ó Daqui até aqui Não tem nada Só o fio ideal Então esse ponto aqui Vale 1 Daqui até aqui Não tem nada Vale 2 Belezinha? Daqui até aqui Não tem nada Vale 1 Daqui até aqui Não tem nada Vale 2 Certo? Então ó Repara Essa lâmpada aqui Está ligada Entre os terminais 1, 2 Ou seja Ela também está Sobre a diferença de potencial 1U12 Que vale V Ou seja Essa aqui Também está Entre 1U2 Então também vale V E essa aqui Ó Da volta por aqui Também está Entre 1U12 Então também vale V Ou seja Associação em paralelo Belezinha? Todo mundo Vimos isso Agora vamos lá Sai uma corrente total De alimentação Que passa para cá Que é o valor Do IA Certo? Aí ela começa A se subdividir Parte Sobe Que é o IB Que vai passar para cá Parte é o que passa Nessa lâmpada 3 Então agora Vamos só escrever isso O IA se subdividiu Em duas partes IB e 3 Então anota aqui IA é igual a IB Mais I3 Que elas são as partes Beleza? Agora o IB Vai se subdividir Parte vai passar aqui Numa corrente ID Certo? E parte vai passar aqui Passando o C Que ele chamou de IC Beleza? E aí o IC volta A se encontrar com o ID E volta a ser IB Lembrando que IB se subdividiu IIC mais ID Então vamos lá IB é IC mais ID E agora que o IC mais ID Vai voltar a se unir Então volta IC mais ID Volta a ser IB Beleza? E agora IB volta a se unir Com o I3 IB quando se une com o I3 Dá IA Então volta a ser IA Então a corrente Que passa pelo E É IA E volta aqui para o circuito Mostrando que a corrente Que sai da bateria Tem que ser rigorosamente A mesma que chega Então o que ele chamou de IE Que é a corrente Que passa pelo E É o próprio IA Então a conclusão Que IA É igual a IE Já chegamos a uma conclusão De correntes iguais Qual que são as outras Correntes iguais Que nós podemos observar? Você concorda Com o que eu vou escrever agora? Que as lâmpadas São idênticas Ou seja Elas tem resistências iguais Certo? E elas estão associadas Em paralelo Então o U delas É igual Porque paralelo Paralelo U U igual Beleza? Então EU igual a R vezes I Então se é o mesmo R Para todas as lâmpadas E é o mesmo U Tem que ser o mesmo I Que passa pelas lâmpadas Ou seja I3 é igual a ID Que é igual a IC I3 foi eu que inventei Ele não falou nada de 3 Então chance não importa para nós Mas ID ser igual a IC É super importante Deve estar nas alternativas Então anota aí Que as coisas passam pelas lâmpadas Que no caso é IC e ID São iguais Então IC é igual a ID E só isso que tem de igual Você pode ficar a vida Procurando outra igualdade Você não vai achar Por quê? O IB Ele é menor que A Ou seja É um pedacinho de A E A se subdivide o IB Mais outra coisa Então o IB não pode ser igual a IA Porque é uma subdivisão de A Agora Tem o IA que é grande Agora o IB que é médio Agora o IB que é médio Vai subdividir outros pedacinhos Que é o IC e o ID Então uma coisa média Não pode ser igual aos pedacinhos pequenos Ou seja O IB não é igual a ninguém Então a única coisa que tem Que é IA é igual a IE E IC é igual a ID Isso dá a alternativa A De amor Belezinha? Então ficamos por aqui Fiz duas questões Espero que você tenha visto Curta, compartilha com seus amiguinhos O melhor que a gente da faculdade É ir lá na faculdade Com seus amigos Pra todo mundo ir pra festa Vai por mim Essas são boas Então Fico por aqui É nóis Fui A próxima vai ser resistência equivalente Os exercícios Belezinha? É nóis Tchau Tchau